o salve galera tudo bem com vocês modernária bem-vindos ao canal montar play games e no episódio de hoje de core keeper eu vou fazer um local para farm mas é para questão de animais de como eu posso falar animais de estimação como se fosse animais de estimação né como vaca e tal essas coisas aqui na minha vilazinha vou trazer a galera para cá vou fazer um esquema bonitinho lá para eles viverem e assim me dá recurso muito útil que eu vou precisar mas para começar a fazer isso é um rolê muito grande vou precisar da ajuda de vocês então já vai deixando aquele likezão se inscreve no canal e ativa o sininho vai lá na rochê também deixa aquele followzinho antes de começar esse rolê vamos pegar aqui os ovos e vamos ver que que vai vir para mim eu tenho mais quatro aqui embaixo para colocar galera eu só tenho que lembrar onde que tá aqui ó nossa dropou beleza agora vamos pegar eles ó peguei um roxinho peguei um verde peguei um marrom e peguei nossa peguei todos diferente cara tá velocidade de movimento e dano velocidade de movimento e dano a todos a velocidade de movimento e dano velho eles só são diferentes e qual que eu vou pegar vou pegar o roxinho acho roxinho mais bonitinho eu guardar aqui agora e onde que eu vou guardar eles guardar aqui e a como eu tenho dois baú vamos pegar os baú vamos pegar a chavinha só para ver que que eu vou ganhar aqui galera um pouquinho baú o outro baú o cajado simples coisa velhosa beleza e é velho nada de tão útil não e aí e eu sei que eu ia pegar coisas úteis mas não coisas tão úteis assim não beleza galera aqui eu vou fazer uma construção para os villages morar meus npc e aqui eu vou construir o local para a galerinha antes disso eu vou ter que quebrar aqui ó é porque eu quero um piso de três então eu vou quebrar aqui já vai ficar do jeito que eu quero beleza agora eu vou quebrar aqui na parte de cima bacana tá feito agora eu vou dividir e aí eu vou começar por aqui e vai ver dois três quatro cinco seis é um dois três quatro cinco seis e vai ficar muito pequeno eu quero 10 por 10 vamos ver é um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez 11 deu 11 para cá tem que dar 11 também beleza tá bom tá aqui o quadradinho que eu vou precisar acabar ele vai ficar um pouco mais para baixo aqui tá eu vou fazer 11 por 11 por 11 viu galera então um dois três 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 quatro cinco seis sete oito nove dez 12 e eu vou fazer de 14 vou fazer de 11 por 11 por 11 não a antes de começar a destruir calma aí tem coisa aqui para pegar ó a ferramenta tem mais dois de durabilidade do ao quebrar paredes com minérios não tem chance de obter mais minérios em paredes contendo minério sim esse aqui a vai esse né vai dois aqui vai um aqui vai um aqui e vai um aqui e pronto e aqui vai dar um trabalho galera nossa beleza aqui vai ser o local que eu vou construir para ficar a minhas os meus gados né a minha vaquinha a galerinha aqui só que aqui eu ainda vou ter que fazer algumas mudanças tá galera então vai ser só isso eu vou ter que tirar esse aqui tudo mudar o terreno então eu volto com o vídeo assim que eu terminar esse aqui e o terreno que eu preciso utilizar é esse aqui ó e esse eu vou ter que até formar mais um pouco dele pronto galera consegui aqui terminar a o local que vai ficar a galera só que agora eu tenho que buscar eles como que eu vou fazer para buscar eles tem uma bancada específica para eles que você consegue fazer uma caixa de transportadora de rebanho mas para fazer ela você precisa de tábua então eu tenho que ir lá na automação nas fábricas não automação mesmo e tenho que fazer uma serra de bancada para fazer a serra de bancada preciso de madeira cobre e ferro coisas que eu já tenho então vamos aqui pegar cobre eu vou pegar esteio também que se precisar né e ferro beleza e vou precisar de madeira vamos pegar a madeira tá aqui vamos pegar a madeira e deixar aqui beleza tem o que eu preciso agora vamos fazer ela uma mesa vamos fazer duas vamos fazer duas e vamos pegar aqui também um pouco de motor e fio não fio não vou precisar não porque que eu vou fazer isso eu vou colocar um motor aqui ó galera ai eu precisar de fio hein vou tirar aquilo ali vou colocar uns motores ali vou pegar um fio eu sei que eu tenho fio por aqui ó pegar dois fio aqui vamos tirar esse carinha daqui vamos tirar aqui também ah não precisava de fio era só eu colocar o motor ali ó ó ó coloca o motor vou colocar o motor um pouquinho mais para trás pronto agora aqui eu vou colocar isso para tampar para não ficar amostra beleza aqui eu posso colocar as bancadas vamos pegar as bancadas colocar elas aqui e ela não tem lado né então beleza já tá energizado e aqui eu posso colocar as tábuas vou colocar um pouco de tábua aqui e vou colocar um pouco de tábua aqui pronto agora é só esperar fazer deixa fazendo ali aqui ainda tá progredindo para mim ter mais bichinhos isso aqui eu já posso colocar de cá e posso guardar um pouco dessas coisas né que meu inventário tá uma bagunça vou aguardar a verdade né tem muito tempo que eu não vou ali na minha farm vamos ver caracola 80 e poucos vamos pegar 96 na verdade né vamos pegar e vamos levar para lá e deixar fazendo aqui aqui ó fez alguma coisa ó fez sete já fez oito beleza e aqui eu posso fazer o transportadora vamos ver aqui ó eu posso fazer duas transportador vamos fazer duas né não sei como é que funciona isso aqui por enquanto eu vou deixar aqui o que eu preciso também fazer um alimentador e só vamos pegar madeira que meu madeira acabou nossa precisa fazer uma forma de madeira urgente em e alimentadora vamos fazer quatro e eu vou precisar de alimento também né vamos pegar aqui esse carinha que eu tenho muito vamos pegar ele depois eu venho cá e colho isso aqui vamos colher agora não tô fazendo nada olha tanto que vai ser bonitinho colher ai eu tenho que eu tenho que plantar também depois né eu deixo aqui para mim plantar olha tanto que é lindo galera nossa muito mais bonito né tinha que ter alguma coisa para plantar diretão olha olha tanto que isso é lindo cara ó jardinagem eu pego aqui jardinagem foi para o 15 boa vai me dar mais semente agora pelo menos não teve desperdício né se eu peguei a mesma quantidade beleza mexi aqui já agora vamos lá pegar as benditas vaquinhas carneirinhos e parquinhos vamos lá no modo meio diferente né tá vamos ver se tem alguma coisa aqui para baixo que não tem nada nossa fiz um limpa gigantesco aqui galera ó aqui tem dois ai assim que pega galera eu gostei tá aqui tem dois desse vai ter mais e aqui não tem ó e só tem esses dois eu preciso de mais e eu preciso daquelas outras que é tipo ovelhinha sabe esse aqui se eu não me engano dá leite eu sei que um dá leite um dá e lá e lá e lá e lá e eu preciso de lá e vamos colocar antes de eu colocar vamos colocar os alimentadores e aí bom então ir aqui 3 e 2 3 4 1 2 3 o 4 e Beleza Deixa desse jeito Desse jeito Caraca, tá ficando muito bonitinho, vai Tá Agora eu tenho que pegar uma Eu esqueci de pegar a cerquinha, né? Se eu colocar isso aqui sem colocar a cerquinha Eu vou me lascar Deixa eu pegar uma cerquinha ali rapidão Se eu não me engano aqui pra cima também tem Tem ali pra cima também tem Vou pegar a cerquinha daqui mesmo Depois eu pego ela de cima A portinha, né? Mais pra frente eu coloco uma porta elétrica Só começou a dar fome Beleza Portinha, agora eu posso colocar isso no chão Nossa, eu perco o bagulho que eu faço, cara Ah, mas pelo menos eles estão aqui, né? Galera, coloca embaixo nos comentários o nome que vocês querem que eu coloque aqui nos carneirinhos Esse aqui é como se fosse carneiros, né? Eles vão começar a dropar lã Eu acho que esse aqui é da lã, não é do leite, não Olha que fofinho, cara Pode mais estar muito feliz de pança bem cheia e produzindo Ah, que fofinho Talvez eu precise aumentar a minha produção de comida, né? Mas detalhes, detalhes Vamos ver se eu consigo fazer mais dois pra pegar mais duas vaquinhas lá em cima Preciso de tábua Opa, já tem tabu suficiente aqui já, hein? Beleza, fiz mais dois Vamos ver se eu acho os outros agora Ali pra cima tem Só não sei qual Qual que tem Ah, esse aqui é o do leite, ó, galera Certeza Tá, eu preciso de mais um desse Aí eu não vou ter, hein? Eu não vou ter Ah, pega esse aqui, então E 4, 4, né? Tá ótimo Eu tenho que fazer depois mais daquele, então Se bem que aqui não tem mais, né? Eu posso deixar aberto, então aqui já E se aqui tivesse mais Daria pra ir atrás E detalhe É tudo que eu achei no... Ah, não Não, é Ó, aqui tem outro, ó Posso vir cá procurar depois Vamos lá procurar Pra ver se eu vou conseguir achar Eu já faço mais tabinha e levo O que que tá faltando? Nossa, tá faltando ferro Caraca, velho Acabei com o meu ferro nessa brincadeira Vou ter que explorar ferro no próximo episódio, hein? Beleza Agora eu preciso de vaquinha Mais um carneirinho E o resto de vaquinha Beleza Eu tenho que iluminar aqui também, né? Só que eu não quero fazer essa tocha Eu quero fazer aquela tocha mais bonitinha Aqui tem a carpintaria Madeira e pedra Eu tenho pedra, não tem? Tem, eu tenho pedra Pra fazer essa tocha mais bonitinha aqui 14 Tá bom, 14 eu acho que tá... Vamos fazer mais? E se eu precisar Tem mais Vou fazer 22 dela Deixa eu ir lá naquela ali Lá em cima Deixa eu só pegar mais um aqui, né? Que vai que... Agora eu preciso só de mais um carneirinho E três vaquinhas Tá pra lá Ó, carneirinho tem Mas vamos ver as vaquinhas Se tem alguma vaquinha Ó, achei uma vaquinha aqui já Beleza Será que vai ter mais vaquinha pra cá? Não vai Ah, que pena, mano Vaquinha é mó difícil achar O carneirinho precisava de mais um É, é isso Deixa eu só prender esse carinha aqui Pra ele não fugir Aí Então eu consegui duas vaquinhas E quatro carneirinho Ó, um, dois Duas vaquinhas E quatro carneirinho Boa Vamos colocar a iluminação agora, né? Cadê? Aqui Nossa, essa iluminação aqui é muito melhor Do que a outra, hein? Ó Pronto Agora sim Dá pra mim ver o que que tá acontecendo aqui Ficou bonito? Não, mas Ó Uma, duas, três, quatro Carneirinho E Duas vaquinhas Agora eles tinham que começar a produzir pra mim a lã, né? Seria interessante Eu ainda não peguei nenhuma lã Bora, galera Produz aí Será que demora muito a se produzir? Vou guardar um pouquinho Esse meio aqui, galera Eu coloquei pra me fazer um chão Uma aguinha depois Eu quero fazer, tipo, uma aguinha aqui depois Como se fosse uma represinha, sabe? Por isso que eu deixei aqui Fazer meio que uma represinha aqui Não um padrão não Deixar ela bem Bem diferente aqui Meio que vai ser um lugarzinho de água aqui Pros bichinhos mais pra frente Meio que é uma pocinha, sabe? Assim, ó Tá ótimo É, cara Só falta começar a produzir, né? Porque até agora eu não vi ninguém produzindo nada Comida tá comendo horrores Agora produzindo Eu não vi nenhuma produção E aí? Vocês vão começar a produzir A que hora, hein? Ah, aqui, ó Tem que tampar aqui, ó Pra quebrar um pouquinho Desse quadradão Fazer meio que isso aqui, ó Sobrar um pouco esse quadrado Vamos ver se produziu alguma coisa já Acho que não, hein? Nossa, produziu minha primeira lã, cara Que fofinho, ó Finalmente Minha primeira lã, cara Tem mais lã? Tem mais lã? Tem mais lã? Não, produziu a primeira só agora Eu comecei a sentir fome Nossa, eu preciso de oito dessa daqui Pra eu fazer um tier, cara Nossa, vai demorar muito, velho Muito, muito Bom, galera Tá aqui a minha fazendinha Eu vou ver se eu consigo achar mais carinha desse aqui depois, ó Porque eu preciso de mais dois Infelizmente eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado da forma que ficou Eu gostei Talvez eu poderia ter aumentado um pouquinho mais pra lateral, né? Fazer um pouquinho maior aqui, ó Mas qualquer coisa eu aumento depois, né? Não é preocupação também, não Mas eu gostei da forma que ficou Ficou bem, bem Tipo assim, bem centralizadozinho, sabe? Eu curti, eu curti Achei da hora Bom, infelizmente eu vou ficando por aqui Vale lembrar que é muito importante a participação de vocês Então não se esquece de deixar aquele likezão Se inscrever no canal e ativar o sininho Infelizmente eu vou ficando por aqui Aquele forte abraço e até a próxima Fui Eu preciso de lá Oh yeah Eu precisava também de um bãozinho pra colocar aqui Pra eu colocar as lãs, né? Então não se esqueça de deixar o sininho pra colocar aqui